Boa tarde galera, agora eu estou aqui fazendo um vídeo testando a câmera do iPhone 12 Pro Max Vamos lá Prontinha Vou gastar um foco aqui Foco né, muito rápido Isso aqui é um entardecer Tipo uma hortinha né Aqui foi tirada tudo praticamente Se a lífua passada de um avião vai saber Hey Luke Ok Foco né Foco né As plantinhas Lembrando que o celular está com película na câmera Não sei se isso interfere em alguma coisa E aí badão Badão E aí badão É a câmera wide Dessa vez eu não vou no galinheiro Vamos lá Vamos lá no palinho Badão Badão Fica aí viu badão E aí 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 Não vou achar nenhuma gata aqui, estou procurando. Aqui vem alguma aranha. Céu bonito. Aí, foco. Muitas folhas, muita planta. Teste com a câmera do meu iPhone 12 Pro Max. Não sei o que é isso que passou no céu, cara. Vamos ver. Ai, que doido. Ai, que doideira. Vamos lá no planinho. Vamos mostrar as folhas vermelhas aqui que tem. Essa aqui. A vermelha é bonita. Não sei o que vocês verem. A vermelha é bonita. Essa aqui também. A gente é muito pequena para focar. Pé difícil, deixa eu ver como... Nem como... Essa aqui também. Olha ela aí por cima. Bonita, né? Mais uma ali. Essa aqui. Top, né? Vamos lá mostrar o palinho. Não posso mostrar a placa. Olha aí, o que vocês acharam do palinho? Aqui está com a roda 17 do Punto Tejeti. Olha aí. Palio Sporting. A roda aro 17 do Punto Sporting. Está filé, não está? Está filé, não está? Top o carro, não está? Ai. Bonito. Palinho. Esse é meu palinho, galera. A roda dele, bonita. Sporting. Tá. É muito sujo, viu, galera? Tá. É muito sujo. Aí, ó. Fiat. Sporting. Motor é torque. Ponto. 1616. 1616. 1616. 1616. 1616. 1616. Deixa eu ver. Deixa eu passar o palinho, galera. Vambora. Por favor do Vitor. É todo mundo pra dentro. Nossa cachorrada. Vai Pra dentro Vem, badão Galera, esse foi mais um vídeo Tá? Se inscreva no meu canal Top de linha Tá? Deixe muito like, comentário E é isso aí Mais um vídeo pra vocês Testando a câmera Qualidade Deixa eu encerrar o vídeo Deixa eu encerrar o vídeo É isso aí Meninas Vai Vai Olha ali Deixa eu ver como é que tá o galinheiro O galinheiro tá bem Embergunçado Isso aí, galera Até o próximo vídeo São testes de estabilização Até naquele saco preto ali Eu vou dar uma corridinha É isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau